E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies, vamos abrir mais um pacote que veio da Banggood.com Levou apenas 16 dias para chegar aqui na porta de casa e não foi taxado, legal né? Sempre falo para vocês pessoal, pode ser que taxe, mas pode ser que passe sem taxar, é, muitos ainda passam sem taxar Então vale muito a pena comprar na Banggood.com, porque mesmo taxando, ainda o preço é bem baixo Ainda mais usando os cupons de desconto do Tio que eu deixo aqui embaixo na descrição, junto com os links Então você clica no link, entra no produto e aplica o cupom, você vai ter aquele descontaço que vale muito a pena Aproveita aí, se você gostar do que você vai ver aqui, é só clicar no link na descrição e usar o cupom de desconto Certo pessoal? Então vamos lá, esse é o vídeo de unboxing, vou só abrir e mostrar tudo que vem dentro da caixa E também, depois eu vou testar ele, você pode ver os vídeos aqui no canal Tio DVD Hobbies, então você tem que ficar sempre ligado Então inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho Deixe seus comentários aí e me siga lá no Instagram, tem bastante novidades também E se você quiser saber mais novidades do canal Tio DVD Hobbies, ser notificado É só você participar de um dos grupos de notificações que estão aqui embaixo na descrição Tem links aí de 8 grupos de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Hobbies Certo pessoal? Então é isso aí, super novidade para vocês aqui, já chegou faz um tempo já né Ele levou 16 dias para chegar, mas já chegou já faz um bom tempo Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo de unboxing para vocês, mas está aqui Ainda é novidade, esse drone aqui, o Kayone Pro Olha só que legal pessoal, é um dronezinho de entrada, um drone bom e barato, como a gente diz Para quem está iniciando, quer iniciar com equipamento aí de bom custo-benefício Esse aqui é um dronezinho que parece ser bem interessante Ele é bem completo, ele tem motor brushless, ele tem GPS e vem completinho Prontinho para voar, ele transmite vídeo do seu smartphone Para o seu smartphone na verdade, ele transmite vídeo do drone para o seu smartphone em tempo real Que é o famoso FPV, ele tem gimbal de 3 eixos E transmite o vídeo em HD O gimbal deixa a imagem estabilizadinha né Fica aquele vídeo paradinho, bonito É claro que não tem uma estabilidade tão boa como os drones mais caros né Mas é melhor do que nada Os drones bons e baratos evoluíram bastante E hoje oferece os gimbals que um tempo atrás não tinha E era bem pior quando não tinha né Mas é legal pessoal, um drone bacaninha para quem está procurando algo bom e barato para iniciar Então vamos abrir aqui Ver o que tem dentro da caixinha Olha aqui legal Um bag Aqui dentro não tem mais nada Então Tem um bag aqui Bem bonito Aqui tem a marca do drone Kayone Pro E é legal que ele tem uma carinha aqui Que parece a carinha do robô né Mas a carinha do drone Bagzinho bem interessante É um acabamento interessante Uma qualidade bacaninha Tem a bolsa Tem a bolsa, a alça E o zíper Tem zíper aqui ó É Você abre aqui Abre aqui E tcharam Aqui na bolsa Na tampa da bolsa aqui do bag Tem uma gradinha aqui ó Para você guardar aí acessórios se você quiser E de cara A gente já tem o manual Do usuário Na verdade é um guia rápido Provavelmente está em chinês e inglês Por enquanto só estou vendo em chinês aqui Mandarim E tem em inglês também Aqui mais para o final E aqui você encontra Todas as dicas E todas as orientações Aqui ó User manual Aqui é chinês Até aqui é chinês Aí daqui para frente é inglês Então aqui você encontra todas as dicas Explicando as funções do drone É bem interessante ler o manual Para você não se perder aí Na hora de voar o seu equipamento Ok? Tirando essa proteção aqui Temos Tudo que vem dentro desse bag Primeiro vamos dar uma olhada nos acessórios Aqui nesse compartimentozinho aqui Tem um saquinho Com alguns acessórios Na verdade são peças sobressalentes E acessórios também né Saquinho sempre rasga na hora de abrir Então tem Uma Uma hélice Hélice dobrável Outra hélice Então vem uma hélice A E a outra B Aqui Hélice A e B A e B por que pessoal? Porque uma gira no sentido horário E outra gira no sentido horário E vem o cabinho Tipo USB E tipo Mini USB Micro USB na verdade Na outra ponta É isso que veio Nesse saquinho aqui Então duas hélice Para você trocar Caso você tenha algum imprevisto Nunca vou ir com hélice ruim Então pessoal Deu algum triscadinho Deu algum probleminha na hélice Troca por hélice nova Por isso que vem reserva Aí aqui Tem algo aqui nesse compartimento Que é uma bateria Tá aqui Uma bateria A bateria de 7.4 volts 16 Watt-hora 2200 mAh Tipo cartuchinho Aqui tem Uma portinha Micro USB Para carregar a bateria Então Esse cabinho Que veio Provavelmente é para carregar a bateria Aí a fonte Você pode usar A fonte de um celular E Ou qualquer outra Porta USB Que você tenha Vem aí E aqui tem Alguns LEDs E aqui Será que é o botão Liga e desliga Do drone também Não estou vendo O botão Liga e desliga Mas aqui tem Um acabamento Que parece que são LEDs Daqui a pouco A gente vai ver Mais detalhes Mas essa aqui É a bateria E essa versão aqui Veio com mais Duas baterias Uma E Duas Então Quando você for Comprar na Banggood Dá para você escolher Se você quer com uma Duas ou três baterias Então tem aqui Duas baterias lacradinhas E uma aberta Interessante Vamos colocar aqui do ladinho Eu sempre recomendo Vocês comprarem aí Com duas baterias No mínimo Para você ter um tempo de voo aí Né Ter mais diversão Para poder voar mais vezes É Porque é complicado As baterias demoram para carregar Aí você carrega Vai voar Voa uma vez só E volta Então pelo menos Com duas baterias Você voa mais Com três baterias Melhor ainda Aqui tem um rádio controle Está aqui O radinho dele A cara Da carinha Que vem gravada aqui Parece a carinha do Transformers Aqui tem duas anteninhas Que são Parece que são Não Não são decorativas Não Tem um cabinho Passando aqui Então É a anteninha Do drone mesmo Aí aqui Tem o suporte Para smartphone Parece o controle Do Mavic Rapaz Olha que legal A versão antiga Do Mavic Acho que Caiu a patente E eles acabaram Copiando agora Porque eu não tinha visto Ainda nenhum Dos radinhos Dos drones bons E baratos Com a copia Aqui Da garrinha Para smartphone Do DJI Mavic Então aqui embaixo Você encaixa o smartphone Interessante E aqui tem Uma portinha micro USB Aqui Provavelmente é para carregar O rádio Do drone Para carregar o rádio Porque tem uma bateria Aqui dentro Isso é muito legal Que não precisa de pilha Aqui É o botão Liga e desliga Não Tem uma chavinha Aqui que muda Ah Para GPS E Sem GPS Está escrito na verdade Aqui Tem uma capinha plástica Aqui em cima Que Tem um desenho De uma casinha E escrito GPS Do outro lado Então aqui deve ser Para ligar ou desligar o GPS Ou para ativar o retorno To home Tem que ver no manual Para que serve isso aqui Aqui Parece que é o botão De decolagem E pouso Também tem que ver no manual Aqui tem outro botão Que eu não sei Aqui é o botão Liga e desliga Aí você clica Ele já liga o rádio Você clica e segura Ele desliga Aí Legal Aí tem alguns LEDs aqui Que representam aqui Se ele está em modo GPS Eu acho que é o Headless Mode E a calibração de bússola Sei lá pessoal Está bem confuso isso aqui Tem que ver no manual Certinho Para que serve cada botão Desse para não se perder Aqui Tem um botãozinho Tipo um potenciômetro Com mola Para você regular o gimbal Do drone Abaixar e subir o gimbal Botão de foto E botão de vídeo Legal Bem interessante Bem completinho O rádio controle Do Kayone Está escrito Transmitter Aqui Interessante mesmo Bem legal Vamos colocar ele Aqui do lado E vamos ver o drone Finalmente o drone Acho que não tem mais Acessório nenhum Para ver aqui Pelas funções Pelo que esse drone Promete Se você clicar no link Na descrição E ver todas as Especificações dele Na verdade Tudo que ele promete Parece ser um drone Realmente muito legal Pessoal Vamos testar ele Para ver se ele cumpre Com tudo que ele promete Mas Ele tem gimbal De três eixos É um grande diferencial Dele Então ele estabiliza Aqui Aqui E aqui Então gimbal De três eixos Ele tem estabilização Eletrônica Além do gimbal Então é para gerar A imagem Bem Bem estabilizada Ele é bem levinho Bem levinho mesmo Olha só Ele é pequeno Leve Gimbal de três eixos Aqui na frente Tem Dois furos Aqui Mas não é nada Parece a simulação De um sensor De obstáculo Mas não tem nada Ele Vem com Um plastiquinho Aqui para não ralar Durante a viagem Então Para abrir ele É bem simples Abre aqui Abre aqui Abre aqui E abre aqui Aí fica O drone Nossa É bem leve mesmo É bem compacto Bem pequeno Interessante Bonitinho O drone até Aqui na parte de baixo Tem entrada para cartão Micro USB Bem aqui Entrada de micro USB E Micro SD Cartão micro SD Isso Cartão micro SD Aqui embaixo também Tem um sensor Ótico Para Posicionar o drone Quando está sem GPS O botão Liga e desliga Fica aqui na carcaça Do drone Então não fica Na bateria mesmo Motor brushless Como eu já falei No começo do vídeo GPS Então Se acaso Acontecer Algum problema Com o drone Você ativa O retorno To home Ele volta No lugar De onde ele decolou Se ele tiver Com bateria fraca Ele volta também Se ele perder sinal Ele volta também Isso é bem interessante Motor brushless Tem uma durabilidade Bem interessante Dura bem mais Com motor coreless Drone com motor coreless Praticamente nem se usa mais Pelo menos Não deveria se usar Mas Ainda tem algumas versões Com motor coreless Ainda Mas com motor brushless É sempre melhor Você tem Sempre que dá preferência Para motor brushless A bateria vai encaixar daqui Vamos lá Aqui dentro do drone Encaixou Não tem nenhum tipo de trava Só encosta a bateria aqui mesmo Para tirar Aperta aqui Tira A travinha fica aqui embaixo Mas é uma travinha Bem simplesinha mesmo Aí Deu clique Travou E para ligar o drone É com esse botão aqui Na parte de baixo Vamos ver se tem um pouquinho De bateria É Vou ligar o rádio primeiro Liguei o rádio primeiro Agora o drone Clica E ele já começa a piscar os LEDs É sempre bom deixar Sobre a superfície plana Aí Deu uma Calibrada no gimbal aqui Né E Ele já está estabilizando Olha só Se movimentar o drone aqui Ó Ele já estabiliza Nos três eixos Olha aí que legal Estabiliza aqui Estabiliza aqui E aqui Para isso que serve o gimbal Conforme você movimenta o drone A câmera fica o mais paradinha Possível Interessante né Olha aí Bem legal pessoal Esses drones bons e baratos Têm avançado Muito mesmo Olha aí Que interessante Estabiliza bonitinho Está piscando os LEDs Provavelmente para tentar pegar Sinal de GPS Para tentar É Fazer a Calibração A calibragem de bússola E tudo mais Para conectar Não sei se está conectado já O rádio Geralmente para conectar Coloca o stick para cima e para baixo Esse aqui eu acho que não precisa É Ele está aqui com O botão GPS ativado Vamos colocar aqui Desativado Ah tá Do jeito que eu desativei o GPS Já parou de piscar os LEDs Está vendo Se eu ativar o GPS Ele fica tentando pegar o GPS Ó Piscando os LEDs Se eu Desativar A chavinha aqui Ele já Para de piscar os LEDs E ele vai funcionar Teoricamente Somente com O sensor de Ótico De posicionamento Se eu partir o motor dele Será que se eu partir o motor dele Aqui dá bom pessoal? Será que vai funcionar aqui? Vamos ver Tentar partir aqui Olha que legal Ele parte o motor Igual o DJI pessoal Do jeito que eu cruzei O stick aqui Geralmente para desligar o motor Coloca o stick para baixo Então ó Cruza os sticks Ele vai Vum Vum Igual o DJI Que legal Agora teoricamente Se acelerar ele sobe Não Antes de decolar Deixa eu fazer uma coisa aqui Desativar o motor Vou calibrar o giroscópio dele Tem que deixar ele sobre a superfície plana Aí coloca os dois sticks aqui para o cantinho Ele vai piscar os LEDs desse jeito aqui Aí ele reconheceu a superfície aqui Plana Aí ele vai voar estabilizadinho Então antes de decolar o drone Sem GPS Ou até mesmo com GPS É bom calibrar o giroscópio antes de decolar Agora sim Vamos partir os motores Ele parte igualzinho o DJI pessoal Acelerar Aê Show Estabilizadinho Está vendo Em cima da mesa ele vai dar um pouquinho de efeito solo Mas pô Olha aí Controle em cima da mesa pessoal Olha só O manual está quase voando da mesa aqui Deixa eu colocar ele dentro da caixa aqui Olha ele pousou por causa de bateria fraca Mas pousou certinho Sem colocar a mão no rádio Eu estava guardando o manual aqui Ele pousou Tinha um pouquinho de bateria só para fazer Essa decolagem aqui Cara Fiquei bobo agora Fiquei de cara com a estabilidade do drone Vocês viram que ele ficou paradinho aqui no lugar Mesmo pertinho da mesa Eu pensei que ele ia ficar sambando para ir para cá Mas não Já fiquei super animado para fazer o voo teste com esse cara Que promete ser um drone Bem legal mesmo Só pelo pouquinho que voa aqui dentro de casa Aqui dentro do estúdio Apertadinho e pequenininho aqui Parece que é um bom dronezinho Então está aí O Kayone Pro Top Muito legal mesmo O dronezinho Estava com bastante expectativa positiva Enquanto esse drone aqui E também estava bem ansioso para receber ele Recebi já faz um tempo Deu para fazer o unboxing só agora Agora vamos tentar agilizar o teste Não ficar enrolando para fazer o teste Igual outros que eu devo para vocês aqui Certo pessoal? Tanto aí Kayone Pro Link E cupons de desconto para vocês Aí na descrição do vídeo Show pessoal Quiser comprar Só clicar aí E aproveitar o melhor preço Na Banggood.com Valeu? Deixa o like no vídeo Inscreva-se no canal Ativa o sininho E me siga no Instagram Arroba No próximo vídeo Valeu Deus abençoe Tchau Tchau